Bom dia, meninas! Tudo bom com vocês, meus amores? Eu considero essa cara horrorosa sem maquiagem, porque eu acordei, tomei banho, já finalizei meu cabelo, machuquei minha testa, ó. E eu vou iniciar um vlog pra vocês, hoje é sábado, quando a gente tá dormindo, já finalizei o cabelo. Eu ia gravar pra vocês, porque tem uma leitora linda aqui que me pediu pra mim gravar como eu tô finalizando meu cabelo, só que o Claudinho tá dormindo no quarto, ó, e eu não queria acordar ele, né? Agora é uma hora da tarde em ponto, gente, eu vou iniciar esse vlog, véspera da véspera do Natal, tô subindo vídeo aqui pra vocês hoje no sábado, ó, não sei se vocês vão conseguir ver certinho, mas a internet aqui é muito rápida, eu acabei de colocar e só falta 10 minutos pra subir. Um vídeo de, acho que, quase 30 minutos, que é do enxoval do Gabriel, que eu não subi ontem na sexta, porque eu comecei a gravar um vlog ontem pra vocês, que eu fiquei em casa. Só que eu tava muito mal ontem, gente, sério mesmo, muito mal. Não mal, assim, de passar no mal, só que eu tava meio, sabe, deprê, meio tristinha, assim. Não tá acontecendo nada, graças a Deus, tá tudo bem, mas tem os momentos que a gente não tá muito bem, né? Acho que é os hormônios da gravidez, então eu desisti de gravar o vlog, apaguei os vídeos já, porque eu gosto de vir aqui mostrar pra vocês quando eu tô bem, né, gente? Eu quero mostrar minha realidade, mas também não ficar mostrando quando eu não tô legal, né? Isso é meio chato. E eu comei meu guarda-roupa ontem, não filmei também esse saco de roupa aqui, é pra levar pra minha mãe, pra ela doar lá na igreja dela. Tem a minha mala que tá ali, que eu guardei as roupas que não tão me servindo, que eu vou ver depois que eu ganhar o Gabriel, né? Se meu corpo vai voltar e eu vou conseguir usar elas, porque eu estava muito magra antes de gravidade do Gabriel. Eu tava usando manequim 38, algumas calças minhas eram até 36, tava muito magrinha. Então, vamos ver, né, gente, se eu vou conseguir voltar pelo menos perto do meu peso. E é isso, eu já convido vocês a se inscreverem aqui no canal, curta este vídeo, tá bom? Eu vou gravar o dia inteiro, que eu vou lá comprar o meu irmão deu dinheiro pra mim, ó, tá até ali, ó. Pra mim comprar o colchão do Gabriel. A gente vai lá no centro comprar, vou acordar o Claudinho, a gente vai almoçar primeiro. E vamos lá comprar o colchão, comprar uma bermuda e uma camisa pro Claudinho de ano novo. E eu vou filmando pra vocês, o Gabriel acordou, ó, tá se mexendo, ó. E eu tô de pijama ainda, mas já tomei banho. Eu vou passar uma maquiagem nessa cara e já que eu volto. Um beijo, minhas lindas. Ai, eu tô sem aliança porque eu finalizava o cabelo, aí fica entrando creme. E eu já volto, tchau. Oi, meninas! Baixei, meu amor. Agora olha com quem estamos aqui, essa presença ilustre desse marido lindo. Põe o cinto? Sim. Você também. Gente, eu vou pôr, meu amor. Então põe, né? Estamos, peraí, estamos indo almoçar agora. São que horas, meu amor? 15 para as duas. 15 para as duas da tarde. Vamos lá comprar o colchão do Gabriel, comprar a camisa pro Claudinho de ano novo, que ele já me deu dois vestidinhos pra mim usar. Hã? Deu. Sem saber, mas deu. Nossa, amor. Brincando. Como é que é? Brincando. É, né? Tem essa não. O que é meu é dele, o que é dele é meu. Aqui é tudo junto. Aqui é tudo junto. E misturado, né? E, não, misturado é tudo junto. E, gente, eu vou mostrando pra vocês lá o centro. O tempo tá horrível de chuva. Tá feio mesmo. E vou mostrar pra vocês como é que tá aqui. Estou morrendo de fome também. Tá com fome, amor? Tô. Acordou agora, cara amassada. Verdade. E eu tô com meu vestidinho de exército. Daqui uma semana, completamos seis meses. Seis meses. Aí, iremos. Isso. Vamos entrar no último trimestre. Tá pertinho pra conhecer o nosso príncipe vindo. Né, mano? E é isso, gente. Já que a gente volta. Tchau. Gente, a gente tá almoçando aqui. O restaurante que a gente sempre vai tá fechado, né, amor? Aham. Então a gente tá nem falando. Tanta fome que tá. Gente, tá muito lotado pra eu poder mostrar pra vocês. E é bem pequeno o restaurante. Eu vou tentar dar uma filmadinha de leve. Tomando um pouquinho de laranja. E aí, vou mostrar pra vocês aqui. Peraí. Are you listening? E aí, vou mostrar pra vocês. Então, meninas, a gente já chegou aqui em casa. Né, amor? Né? E eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou. Peraí. Compramos a roupa do Claudio, que ele vai usar no ano novo. No ano novo. Aqui, ó. Eu comprei meus dois vestidinhos que eu vou usar. Vou usar esse aqui no ano novo, ó. Begezinho. E esse aqui eu vou usar no dia. Não tem esse negócio de cor, não, viu, gente? O Claudinho pegou a camiseta branca porque ele gostou. Tinha preta, mas não era a numeração dele, né, amor? É. Porque o Claudinho com camiseta branca é um desastre. Mas como ele... Mas como ele gostou desse modelo e só tinha branca no tamanho G, ele pegou a branca mesmo. Ele pegou essa daqui, ó. Bem bonita. Ela é bem comprida. E abre aqui nos laterais. Essa foi R$40,00 e essa bermuda foi R$60,00. Mas como ele pagou dinheiro, o cara deu desconto. Olha que bermuda linda. Gente, ela é meio moletom, ó. Meu, eu achei muito louco. Foi a primeira... Assim, ele bateu o olho e já gostou dela logo de cara. Né, amor? Hã? Você já gostou dela logo de cara, né? Aí eu comprei este vestidinho. Beijezinho. Tá amassadinho, né? Eu vou passar. Tem esse bordadinho aqui na frente. Que agora calça e blusa não dá, meninas, pra mim. Porque, nossa, me incomoda. Eu gosto de coisa bem à vontade. E comprei esse daqui. Pra mim usar no dia. Ele é preto e tem essas rosas vermelhas aqui. Muito bonito. Ficou lindo no corpo. Aí o Claudinho me deu essa sandália. Quer dizer, eu obriguei ele. Não foi, amor? Hã? Eu obriguei você a me dar a sandália. 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 E foi R$40,00, ó. Muito confortável. Eu vou usar junto com o vestido. Gente, que a gente vai ficar na minha mãe mesmo. A gente vai pra lugar nenhum. Então é tranks. Não vou de sapato alto. Porque não tô afim. Não sou obrigada. Aí eu comprei esses dois esmaltes. Que eu vou pintar minha unha. Não tá focando. Mas, né? Tudo bem, né? Fazer o quê? Vai, meu filho! Foca! 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 Deixa eu limpar. Meu celular não quer focar. Vamos ver agora. Mesmo assim. Quando ele não quer, não adianta. Mas é branco, tá, gente? É um esmalte branco, simplesinho. Da Beauty Color Labade. O nome dele. Não tem... Não tem numeração. E comprei essa base. Comprei essa esponjinha aqui também de maquiagem. Foi seis reais. Não dá pra ver, mas foi seis reais. Cada esmalte desse foi dois e cinquenta. Comprei esse reparador de ponto. Foi três reais. E comprei essa cetona. E foi isso nossas compras. Claudinho vai trabalhar hoje. Vou ficar aqui em casa com o Gabriel. Né? Não sei. Ah, não. Eu vou na minha tia hoje. Minha tia vai fazer churrasco. Aí eu levo vocês comigo também. E é isso, gente. Daqui a pouco eu volto. Olha o tamanho do Gabriel. Olha o meu umbigo. Olha a situação. Já tô acertando, já. E é isso. Ah, gente. Não comprou o colchão hoje. Porque tava tudo fechado. As lojas lá do centro nem uma abriu. E a gente vai deixar pra ir durante a semana. Pra procurar bastante. Pesquisar bem certinho. Pra pegar um colchão bom. E é isso, gente. Daqui a pouco eu volto. Tchau. Então, meninas. Agora são cinco e dois em ponto. Estou aqui tomando meu chazinho de erva cidreira que a minha avó fez. Que a médica falou que é bom eu tomar bastante chá. Aí eu tô tomando esse aqui capim cidreira, né? Não sei como é que é aí na cidade de vocês. E apareceu aqui um comentário, ó. Ai, não vai focar. Meu celular tá foda hoje. Mas tá escrito. Amo seus vídeos. Manda beijo. Pra Ana Beatriz. Um beijo, Ana Beatriz. Muito obrigada por comentar, minha linda. Olha ali, ó. Muito obrigada por comentar no vídeo, tá bom? Vocês são maravilhosos. Eu amo todas vocês, tá? E é isso. Eu vou pôr Netflix aqui pra me assistir. E vou começar a editar vídeo. Tomando meu chá que tá quente pra caramba. Nessa xícara linda da Cacau Show. Então é isso, meninas. Um beijo. E daqui a pouco eu volto. Tchau. Então, meninas. Voltei aqui rapidinho. Que foi eu pausar aqui o vídeo. Chegou outro comentário. Dessa linda aqui. Sou linda? Também sou de São José dos Campos. Um beijo, Thaís do Nascimento. Fico muito feliz de saber que tem uma leitora aqui de tão pertinho de mim. Então, se um dia a gente se encontrar, por favor, venha falar comigo, tá bom? Porque eu sou muito lesada. Eu não guardo o rosto das pessoas. Fiquei muito feliz de saber que você é aqui de São José também. Um beijo, minha lindona. Agora eu vou mesmo, gente. Tchau. Deixa aí, filha. Olha só. Entende tudo. Aê. Que esperto, Juliana. Deixa aqui, deixa aqui. Deixa aqui, deixa. Deixa. Agora. Deixa aqui. Mamãe vai jogar, tá bom? Mamãe vai jogar. Ah, tá. E ele falou assim, não. Pega então. Porque o cervo pra... Parabéns. Tá o tamanho do rabo? Né? Parece um... Como que é o nome? Que negócio que limpa? Pó? Espanador. Isso aí, né? Isso aí, né? Isso aí, né? Tem um lugar... Não, mas o engraçado é ele esperando pra você jogar. Vai, espera. Ah, Pamela, você é muito fã da mãe. Vai, mamãe. Você vai lá pra casa, vai ou... Poliana. Quem? Você vai ficar com o Rafael? Pergunta. Eu vou tirar ela do lado. Essa turista. Aí você vai levar ela... Pra minha carinha dele, garra. Pesentido. Fala. Fala, eu sou... Como que é o nome, Poliana? Bob. Eu sou o Bob Marley. Amanhã? A bolinha não cai. Você não larga essa bola, cara. Não, não largo. É a minha bolinha. Ai, larguei. Pega lá, Vito. Pega lá. Eu vou de aprender, eu vou. Poliana, ele é muito... Então, meninas, eu acabei de chegar aqui em casa. Agora são 10 das 10. Acabou que eu nem filmei muito lá pra vocês. Fimei um pouquinho lá o cachorrinho da minha sobrinha. Vocês viram que belezinha? A gente ficou lá embaixo no salão, jogamos uno. Comemos pra caramba, pra variar. Tava muito cheio lá, porque vieram os parentes do marido da minha tia pra cá. Porque, pra quem não sabe, minha tia é casada com o irmão do meu padrasto. Então, são dois irmãos e duas irmãs. É, uma loucura. Ai, eles estavam todo mundo lá. Tavam os filhos dela e eu fiquei com um pouco de vergonha de filmar. Mas foi muito gostoso, gente. E é isso. Eu vou finalizar o vlog por aqui, que eu não vou fazer mais nada. Eu vou deitar aqui pra descansar um pouquinho, que eu tô bem cansada. Não se esqueça de curtir o vídeo, meus amores. Se inscreva no canal. Um super beijo. E até os próximos. Tchau!